O pedido de informação ao prefeito municipal referente a esta quadra, ou porque não concluída Eu sei que faltava a princípio uma inspeção do órgão competente para dar a autorização que está tudo dentro dos parâmetros de exigência E posteriormente o prefeito disse que tinha a ideia de murar aquele espaço, fazer uns banheiros Mas só poderia ser feito quando a obra de fato e de direito fosse inspecionada e entregue Só que se está faltando esse órgão vir e se a resposta for essa, vamos cobrar do órgão que vem inspecionar Porque senão daqui a pouco não é mais interessante o órgão vir fazer a inspeção Então se for do órgão, a gente precisa saber em que pé está e o que está faltando Para que a coisa continue andando É esse o nosso papel, é esse o nosso trabalho